Fala aí pessoal, beleza? Rangel na área mais uma vez, gravando mais um videozinho para vocês, eu agradeço muito, eu estou tendo uma boa resposta, estou gravando mais vídeos, então a minha meta nesse ano de 2020 é gravar no mínimo um vídeo por semana, então no mínimo eu vou estar trazendo um vídeo para vocês, alguma coisa relacionada à arma, enfim, nesse universo que a gente tanto gosta. Então, dito, se inscreve, deixa seu like, é muito importante. O vídeo de hoje, vocês já devem ter visto a descrição dele e ele é de um apresentador no qual eu tenho respeito, é o Siqueira Júnior, ele era de Alagoas, ele veio para Manaus, fez muito sucesso, está fazendo um sucesso incrível aqui no Amazonas, tanto que o pessoal da Rede TV Nacional contratou ele, ele está aqui em Manaus, ele faz o programa agora nacional. Então o programa dele tem um pouco de humor, é um pouco diferente assim, entendeu? É uma coisa nova, eu acredito que essa forma de jornalismo é uma forma nova. E ele é um cara que ele não tem muitos papas na língua, ele não é um cara politicamente correto. Muita coisa eu acho engraçado, concordo, outras coisas eu discordo. Então o nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer aqui, nós vamos reagir a um vídeo que ele gravou, falando sobre a questão de posse e porte de armas. Então vocês vão estar vendo a minha tela e a gente vai passando juntos e eu vou dando pausa, fazendo os meus comentários. Lembrando que eu não sou dono da verdade. Por favor, comentem aí o que vocês acham do Siqueta. Então vamos lá? Rodando 24 horas por dia, como acontece, pode dobrar a quantidade de viaturas. O que é que o vagabundo vai fazer? Esperar a polícia passar. É simples assim. É só dizer, olha, segura um pouquinho, segura um pouquinho. O jeito dele é bem engraçadão, né? Foi, foi. Vai, agora vamos. Não tem como evitar. Não tem como evitar. É, isso aí eu já dei pausa aqui para o meu primeiro comentário. Ele está falando que é quase impossível a polícia estar agindo em todos os locais, ser unipresente. Concordo 100%. Passa o carro de polícia, o vagabundo está te esperando. Espera o carro da polícia passar, vai lá, te rende. E efetua, enfim, o assalto que ele estiver pronto para fazer. Então aqui ele vai começar nesse momento agora a falar sobre questão da arma, da posse. O assalto, ele só vai diminuir em 95% na hora que realmente liberar arma para o dono da casa, para o vigilante. Não sei queira, mas já é liberado. É, mas ainda é muito complexo. Para se ter uma arma em casa, para se ter o porte, perdão, a posse. Ele errou, vai falar, falou porte, mas ele vai falar da posse e depois vai para o porte. Para se ter a posse ainda é muito complicado, leva muito tempo. Vou interromper de novo. Então, aqui, apesar de ser um jornalista, eu acredito que ele é bem informado, mas nessa área de armas ele não está bem informado. Vamos lá. Falando de posse e porte. Inicialmente posse. Não é um processo demorado, de forma alguma. Você que está vendo esse vídeo, você que viu aí o Siqueira falando isso, e é um fã do Siqueira, então não é uma crítica direta a ele. Talvez ele esteja mal informado. Não é mesmo demorado, tá? Claro, não é imediato, né? Você faz o... Ele vai até falar alguma coisa aí, mas eu vou adiantar. Você faz o exame psicológico, né? Provar que você não é doido. Exame psicológico. Nunca vi ninguém ficar reprovado. Eu acho até que é muito fácil. Avaliação de capacidade técnica e teórica. Comprar arma. Eu vou falar a minha experiência, pessoal. A minha experiência. A minha primeira arma que eu comprei. Está até aqui, ó. Está aqui, ó. É o 838 da Taurus. É a minha primeira arma. Ele tem 8 anos. E do momento que eu dei entrada na documentação, eu paguei o armamento, e olha que eu comprei de fora. Eu comprei de um site chamado Pau de Fogo. Já falei desse site várias vezes aqui. É um excelente site, excelente atendimento. Não estou ganhando nada, não. Estou falando a verdade. Se fosse uma merda, eu falaria que é uma merda. É verdade mesmo. Os caras são bons. Em um mês e meio, um mês e meio, tudo, a arma estava em casa. Na minha casa. Então, assim, eu não acho que seja tão demorado assim. Se você for comparar tempo de Polícia Federal e tempo de Exército, vamos falar de sistemas, Polícia Federal assinar-me, Exército Sigma, Nossa, apesar de você ter o porte de abacaxi no Sigma, depois, no próximo vídeo, a gente fala sobre o porte de abacaxi, no Exército, você demora 3, 4 vezes mais do que isso. Então, para você ter uma ideia, para você tirar seu certificado de registro no Exército, demora, se sair rápido, 4 meses. O meu, quando eu tirei, demorou 9 meses. Então, vou botar o vídeo aqui só dizendo que essa informação que o apresentador Siqueira Júnior está passando, ela está equivocada. Não demora e não é burocrático. A posse está muito tranquila. Inclusive, já era tranquila antes do decreto do Bolsonaro e agora está mais tranquila ainda. Você vai na loja, compra arma, não pega arma, pega nota fiscal, vai passar por curso de tiro, psicotécnico, vai para Brasília, Brasília vai pensar no caso, isso vai levar muito tempo, eu sei como funciona. É, então, essa parte até deu pause, assim, aí você vai para Brasília, vai levar muito tempo, eu sei como funciona. Até dá um entender, assim, meio malicioso da parte dele. Não, não vai para Brasília. É feita nas autorizações, é local. Se você está em uma capital, você vai ter a Polícia Federal lá, localmente eles vão te autorizar isso aí. Se você não tiver nenhum antepassado criminal, nada disso, não tem por que ser negado. é um direito seu. Eles vão liberar o armamento para você. Não vai ter, você vai ter a posse na sua casa. Não demora. Essa informação que você queira estar passando, ele está vendendo algo irreal. Não demora todo esse tempo. Ah, poderia ser mais rápido? Sim, poderia ser uma semana. Mas, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, pessoal. Eu sou um cara que eu tento ponderar as coisas. Poderia ser mais rápido? Sim, poderia. Demora um tempo excessivo que leva a pessoa a desanimar, comprar uma arma legalmente? Não, não demora. Então, vamos continuar com o vídeo. É lento, demorado, chato. Chato é com goza. Assim, você vai poder pegar a sua arma. Enfim. E eu digo sempre, eu sou contra o porte. Eu sou contra o porte. Se todo mundo sair com um revólver na mão, uma pistola na mão, vai virar um bang-bang e se mata. Meu Deus, essa parte eu tenho que parar. Olha, ele deu um exemplo agora aqui. Se todo mundo tiver o porte, ou seja, andar com a arma na cintura, vai virar um bang-bang. Vamos lá. Nós já temos algum tempo, né? Para o pessoal que é atirador, sabe disso, que é cap, tem o porte de trânsito. Até onde eu sei, não houve nenhum incidente, ninguém saiu matando na rua, quis virar polícia, nem nada. Cara, muitos dos atiradores possuem porte, o porte mesmo, porte para você transitar com a sua arma, sem ser somente para o estande, o porte 24 horas. Gente, não é assim. Ninguém vira super-homem porque está com uma arma na cintura. As pessoas que elas têm essa prerrogativa, primeiro, prerrogativa entre aspas, né? Porque é descricionário, ainda é descricionário. A Polícia Federal escolhe se vai liberar para você ou não. Ela vai pegar e falar assim, Rapaz, vamos ver se eu vou liberar para o Rangel. Pô, mas o Rangel tem umas 10 armas? Será que ele precisa andar armado 24 horas? Então, assim, estou dando um exemplo aqui. Então, é descricionário. Eles podem falar que não, que eu não preciso. Acabou. É eles que definem. O que ele está falando aí é muito surreal. Se você for para a década de 80, eu era criança ainda, eu sou novo. Não era. Todo mundo, basicamente, andava armado. Por quê? Porque até onde me recordo, até onde pesquisei, os portes, eles eram expedidos pela Polícia Civil. Ou seja, quem tinha uma arma, basicamente, tinha porte. O índice de porte era infinitamente superior ao que se tem hoje. Eu nunca vi esse bang-bang. É o contrário. Você que tem muitas armas, você tem que estar sempre pronto para se defender. Por quê? Porque você é visado. Imaginem, por exemplo, no meu caso. Eu tenho um canal no YouTube. Porra, grande merda. Sim. Mas todo mundo sabe que eu tenho armas. Obviamente, não sabe onde eu moro, mas, porra, o cara me vê na rua. Esse cara tem arma. Vamos sequestrar ele. Enfim. Isso não é loucura minha, não. O Brasil está se tornando assim. Então, não é justificável ter o porte? Pode ser. Mas quem libera é a Polícia Federal. É discricionário. Até esse momento. Siqueira está completamente equivocado. A nossa população, hoje, ela já tem maturidade, tá? Para andar armada. Eu sou a favor que todos que tenham condições, tenham armas e portem armas, tá? Esse falso armamentista, porque ele vai, daqui a pouco, a gente vai, desculpa, gosto muito, Siqueira, mas ele é um falso armamentista. Ele quer que você tenha parte do seu direito, mas não seu direito integral. Se você estiver portando arma e fizer merda, você tem que responder criminalmente e muito, uma pena assim, muito absurda. Entendeu? Para você pensar dez vezes. Então, eu sou a favor, assim, libera o porte em liberar o porte mesmo. Só que você aperta na parte do psicotécnico, um outro tipo de psicotécnico, que não esse hoje, que nós temos, que sinceramente não é, eu não vejo, eu nunca vi ninguém reprovar nesse psicotécnico e eu tenho gente que tem arma que eu acho que é doido. Falando sério, o cara é doido. E tem arma, passou no psicotécnico. Então, basicamente, é isso. A gente não tem como estar segurando essas coisas. Ah, tipo, libera para esse ou libera para esse. Tem que ser o quê? Tem que se criar regras. Isso aqui é para todo mundo. Você vai pagar uma taxa mais alta, você vai ter uma prova de tiro para porte. Tem um vídeo aí no canal, dê uma olhada. Gente, a prova de tiro para porte é muito fácil. Aí você fala assim, ah, não, estou fodão. Não sou fodão. A prova, pontuação máxima, 120 pontos. Eu fiz 119. Eu tenho o laudo assinado pelo instrutor que me fez a prova. Eu tinha 10 segundos para feitar o a 4 espalhos. Eu estava acabando, em média, entre 4 e 5 segundos. É muito perto. Então, assim, é muito fácil. Tem que complicar isso aí. Aí você vai pegar uma pessoa que quer portar uma arma. Beleza, quer portar arma. Você tem que saber manusear. Você tem que saber se está na pane. Você tem que ser um especialista, entre aspas, não precisa ser um fodão, mas um especialista no tipo de armamento que você vai estar usando. Ah, você quer portar uma arma? Você teve uma pane em chaminé. E aí? Você vai jogar arma no cara? Tem que ser diferente. Posse uma coisa, porte outra. O cara que vai portar tem que ter outro nível. Então, discordando aqui do Siqueira, vamos continuar. Você tem que ter muita cabeça fria para ter uma arma. Muito. Você tem que contar até mil. Até dez mil. Porque a provocação está em todo canto da rua, no trânsito, na fila do banco. Você está aqui. Eu vou interromper rapidamente novamente. A provocação está em todo canto. Você imagina. Todos nós dirigimos veículos. Temos carros. Tá? Todo mundo. Hoje, todo mundo tem. É muito difícil uma pessoa que não tenha carro. Você quer uma arma maior que um carro? Quer dizer que o cara vai mandar você tomar no cu? Você vai passar por cima dele? Ele vai lhe xingar? Você vai atropelar? Então, é uma arma também. Uma faca de cozinha, uma faca de cozinha, num refeitório, num local público, você com uma faca, porra, a faca também é uma arma, puta, é mais letal, inclusive, que eu acredito que certas pessoas segurando o armamento que vai errar, eu tiro a faca, você não erra. Então, isso é muito relativo. É muito relativo. O cara passa na frente e você fala, é, rapaz. E daí, um arranhão é um curto-circuito, é pólvora. Então, eu sou contra totalmente o porte. Eu sou contra. Agora, a posse, a posse, o que é que é isso, Siqueira? A posse é você ter na sua casa, não é no carro, não, viu? É na sua casa. Se você for na calçada com ela na mão, você já está cometendo um crime. É, isso é de sair com a arma na calçada. Se você tem a posse, gente, direitos, deveres, né? Então, assim, se você tem a posse, é para estar na sua casa, não é para você estar andando no carro com a arma irregular, não é para você estar exibindo, andando com ela na mão na calçada, como ele falou aqui, porque eu sou a favor que se esse tipo de pessoa que faz isso, que comete esse tipo de crime, né? Porque se você está andando com a arma no carro, se não tem o porte, é o quê? É crime. Então, esse cara tem que ser penalizado fortemente, porque a legislação do Brasil não permite o porte, não está liberando para ninguém, eu não vou ser mais um tal. Então, meu irmão, lei é para todo mundo seguir, é para você, é para mim, então a gente segue e através dos canais oficiais, seja por e-mail, seja em protesto, seja através de ação jurídica, mas a gente não pode tomar uma decisão da nossa cabeça burlando a lei ou tentando burlar a lei e cometer um crime. Para mim, esse tipo de pessoa é nota zero. Você já está cometendo um crime, dentro da sua casa, pega um cofrezinho, vende em todo canto, olha que cofrezinho, é barato, 150 contas, deixa ali, para emergência. Eu tenho que parar ele direto porque está foda. Arma, Angel falando, arma não foi feita para cofre. Se você tem várias armas, ok. Agora, se você tem uma arma, aí o que aconteceu? Você tem uma ameaça na sua casa, três e meia da manhã. Vou contar o que aconteceu comigo, comigo, essa noite. Então, eu estava dormindo, caiu uma chuva muito forte e disparou o alarme. Já tenho tudo certinho e tal, câmeras, já fiz ali uma verificação, não tinha nada. Liguei o alarme e disparou de novo. Então, disparou de novo. Se fosse alguma ocorrência que realmente precisasse de alguma ação minha mais forte, a minha arma está onde? A minha arma está praticamente na minha mão. Ela não está em cofre, ela não está em canto nenhum. Eu só viro e, enfim, já está na mão, já estou pronto para resolver a situação. Você botar a arma em cofre, vou justificar. Ah, mas tem criança em casa. Quando você chegar em casa, ou você instrui seus filómetros, isso aqui é uma arma, você não pega início, etc, etc, etc. Bote algum local alto, alguma coisa. Ou se você, quando você não estiver em casa, realmente você coloca um cofre, mas você chegou em casa, sua arma tem que estar com você. Porque o ladrão, ele não vai vir numa hora marcada. Então, como que você vai lá no cofre? Não, calma aí, seu ladrão. Não, rapidinho, não, rapidinho, que eu vou lá, vou digitar a senha, vou pegar minha arma, aí sim, só entra que eu vou atirar no senhor. Porque isso não existe, isso não existe. Esse tipo de pensamento, do nosso querido Siqueira, é justamente de quem não entende porra nenhuma, entendeu? De quem ouve muito. Eu entendo que ele seja até bem intencionado, mas está falando muita besteira. Arma não é para estar em cofre. Ponto. Se você tiver dez, beleza. Bota oito no cofre, uma na cintura e uma outra você esconde na sua casa em uma situação de emergência. Eu acho que é por aí. Arma em cofre, de jeito nenhum. Alguém quer invadir sua casa, roubar o que é seu, pegar sua mulher, seu filho, sua filha? Antes dele do que eu. Não tenha dúvida. Eu prefiro que minha mulher vá me buscar na delegacia do que no IML. Não tem para onde correr. Concordo. Eu sou doido, mas não sou suicida. Então, eu acredito que essa flexibilização da posse de armas no Brasil, ela tem que facilitar mais ainda. É porque os cabinhas da paz, os grandes artistas que pediram a paz da pombinha, são aqueles que moram em condomínio fechado e andam com segurança 24 horas por dia. Lógico que eles não vão querer arma. Ele quer que você ande desarmado. Não é? Vou repetir aquelas palavras famosas. Bom, antes dele falar esse trecho, eu concordo com parte do que ele falou aqui. Quem tem dinheiro, tem segurança, etc, tem tudo. A gente que não mora em condomínio fechado, não anda com segurança, a gente tem que se preocupar. Realmente. E mais, essa parte de flexibilizar ainda mais a posse, eu sou completamente a favor. O que eu descordei nisso no vídeo é, não é algo desestimulante, não vai demorar um ano para você estar com sua arma, não é? Agora, você deve flexibilizar. Ainda mais o que flexibilizar? Não digo questão de documentação, das verificações, não. É diminuir o tempo entre aquisição e recebimento. Pô, se você imagine num universo perfeito. Duas semanas entre a compra e a entrega na sua casa. Você pagou as taxas, as GRUs, etc, pagou armamento e recebou na sua casa. É um prazo injusto? É um prazo incrivelmente longo? Não, eu acho que é justo. É justo e, pô, né? E a Polícia Federal acredita que tem como atender isso aí. Acredito que tem como. O que não pode, o que torna a coisa mais burocrática, é a questão da Polícia Federal, ela não ter prazo. Então, tipo assim, você foi lá, solicitou. Pode sair em um dia, cinco dias, dez dias. Eles não têm uma norma. Eles, ó, você entregar o documento hoje, você recebe daqui a dez dias. Não existe uma normatização, que seria legal. Por mais que um mês. Mas, beleza. Entregou o documento hoje, daqui a uma semana nós vamos te entregar a documentação da sua arma, a licença de compra, enfim. Seja qual for o documento, mas que exista um itinerário pra isso aí. Prazo a serem cumpridos, ah, engasguei, por parte do órgão público. Por quê? Porque nós somos clientes, então nós temos que ser bem atendidos. Ninguém é vagabundo, ninguém é bandido. E tem que ter a norminha. Vamos lá? Pesquise no Google e descubra quem é. Desarme seu povo e tenha poder sobre ele. Eu vou dizer de novo. Desarme seu povo e tenha poder sobre ele. Hitler, Hitler disse isso. Mas todos os grandes ditadores comunistas, etc, esse pessoal aí de extrema esquerda, né? Bom, isso é histórico, né? Você tira a arma do povo, o que acontece? O povo vira cordeiro na mão do Estado. Então, a gente tem que ter armas pra sair brigando com o Estado, não. Mas, enfim, eu não vou cometer essa faixa. Pula, pula. E o caos vai reinar. E é o que a gente tá passando hoje. Assalto, 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 ninguém pode ter mais nada. Posto de gasolina. Porque antigamente, não, há 10 anos atrás, se você ver, antes do Estatuto do Desarmamento... Ele se equivocou. 10 anos atrás, antes do Estatuto do Desarmamento. Ele vai citar um exemplo aqui. O Estatuto do Desarmamento é de 2003. Então, vamos falar na década de 90, o que ele vai citar aqui na década de 90, 80, 90. E era mais ou menos isso mesmo. Vocês lembram como é que era o vigilante de um posto? Quem é que lembra? Vocês são muito jovens. Mas o vigilante era aqui, ó. Um revólver bom. Talvez. É, revólver, talvez é bom. 38. Uma espingarda calibre 12 aqui, ó. Lá no cantinho, sabe? No cantinho, escurinho do posto. Se o frentista desse assim, um sinal, fizesse assim, era o código. A espingarava. E o ladrão não voltava mais. Quem é doido? Quem é doido? Então, pessoal, o vídeo é esse. Comentando aqui, eu discordei de algumas coisas, concordei com algumas coisas que se queira. Até se esse vídeo chegar para ele, mando um abraço aí. Se um dia ele quiser conversar sobre a questão do armamento, para a gente tentar clarear as ideias um pouquinho, né? E ele discorda, a gente tenta mostrar que não é bem por aí. Até porque, como ele é um programa nacional hoje, de extrema relevância, o que acontece? Ele acaba meio que contaminando outras pessoas. Ah, o porte é ruim, o porte é ruim. E o que acontece? A população fica contra uma coisa que é um direito nosso. Então, vamos questionar esse tipo de atitude, por mais que não seja proposital, mas a gente tem que estar divulgando a nossa ideia. Pessoal, o vídeo é esse. Muito obrigado. Foi um vídeo que eu resolvi fazer em cima da hora, mas o meu compromisso com vocês em 2020 é, no mínimo, um vídeo por semana. Ainda vamos ter recarga, vamos ter... Ah, eu já tenho uns três ou quatro vídeos gravados. Só que, como eu falei, esse é um assunto de planejar. Então, eu vi esse vídeo hoje, falei, vou gravar e vou botar no canal. Mas, a gente tem um planejamento aí, se Deus quiser. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Fui! Fui!